Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, são 10 horas e o Boletim Tempo Manhã já está no ar. Duas empresas do transporte coletivo entraram em greve na manhã de hoje. As informações com o repórter Juscelio Paiva. É isso mesmo. Duas empresas descumpriram a determinação do Tribunal de Justiça do Amazonas que suspendiam em 100% a paralisação dos ônibus do transporte público aqui da capital. Na Líder, mais de 40 mil usuários da Zona Norte de Manaus foram prejudicados. Isso porque das 80 linhas de ônibus, apenas 20 saíram das garagens. 80% da frota paralisada. Os usuários mais prejudicados são os que utilizam o transporte no mutirão e também no bairro Parque das Nações. Eles estão passando por necessidade de atraso de pagamento aqui, atraso de cesta básica. Atraso de tique e refeição. O aumento salarial que foi julgado não saiu. E nesse momento, nesse exato momento, não estamos conseguindo colocar. Como vocês podem ver, tem alguns colaboradores aí, junto com o sindicato, que não estão impedindo a empresa operar. Outra empresa que paralisou desde as 4 horas da manhã foi a Via Verde, que atende ali cerca de 30 mil usuários das zonas oeste, centro-oeste e também do centro da capital. Das 168 linhas de ônibus, apenas 70 saíram das garagens. Os 8%, essas coisas que foi ganho na justiça, eu quero saber por que a justiça não determina que as empresas paguem. Porque a gente paga nossas dívidas com juros. Isso não tem nada a ver com passagem de ônibus, entendeu? Não tem nada a ver com passagem de ônibus. Isso é nosso dissídio, que todo funcionário tem direito. É um dissídio, entendeu? Mês de maio, nós estamos exigindo só isso, entendeu? As paralisações geraram aí muita espera nas paradas de ônibus e os usuários reclamavam muito. Saíram de casa às 5 horas da manhã e por volta das 6 e meia ainda não tinham conseguido pegar o transporte público. Eu esperava 440, só que quando a gente chegou a gente foi surpreendida por essa paralisação. E agora eu estou aguardando uma canona para tentar chegar no meu trabalho. A gente pega 10 para as 6 e era para me dar no trabalho. Os trabalhadores, motoristas e cobradores querem o pagamento de 8% do reajuste salarial que foi determinado pela justiça do trabalho. Porém, o sindicato das empresas do transporte público do Amazonas, o Sinetran, diz que por causa do valor da passagem de ônibus não é possível fazer o pagamento neste momento. O Tribunal de Justiça do Amazonas suspendeu ontem a paralisação total das empresas de ônibus aqui da capital sob pena de multa de 50 mil reais. Mesmo assim, duas empresas descumpriram a determinação judicial. A cobertura completa logo mais às 6h20 da noite no Jornal em Tempo. Eu volto com você ao estúdio. Batalhão apreendeu pescado ilegal em Manacapuru, região metropolitana da capital. E na M010, uma colisão entre dois carros deixou duas pessoas feridas, entre elas uma criança. Veja no nosso resumo de notícias. De acordo com o corpo de bombeiros, um dos veículos tentava fazer o retorno quando foi atingido por outro. Com impacto, uma criança de 5 anos foi arremessada para fora do carro. O menino foi socorrido pelo serviço móvel de urgência e levado ao pronto-socorro infantil João Lúcio, mas não corre risco de morte. Ele sofreu escoriações na cabeça. A outra vítima foi socorrida no local e em seguida liberada. E durante uma operação, o Batalhão Ambiental apreendeu cerca de 588 quilos de pescado em Manacapuru, região metropolitana de Manaus. O caso foi registrado na delegacia do município. De acordo com a polícia, o pescado é de propriedade do deputado estadual Orlando Cidade. Ele foi autuado e deve responder por crime ambiental. E a polícia militar prendeu três homens e um adolescente acusados de praticarem arrastões na zona oeste de Manaus. O grupo estava em um táxi e foi preso durante uma blitz. Com eles, foram encontradas duas armas, uma delas falsa. O grupo foi levado ao 19º Distrito Integrado de Polícia, onde foram reconhecidos pelas vítimas. Alex da Silva, Paulo César Correia e Leandro Lins tinham acesso a um rádio e monitoravam a frequência de uma empresa de rádio, por onde escolhiam as vítimas. Eles vão responder pelos crimes de porte ilegal de armas, associação criminosa, roubo majorado, corrupção de menores e formação de quadrilha. O adolescente de 16 anos foi encaminhado à delegacia do menor infrator. Um advogado de 88 anos foi asfixiado e estrangulado durante latrocínio na madrugada de sábado, no centro de Manaus. Gilson Guimarães Laje foi encontrado amarrado dentro da casa onde morava. Para a polícia, o idoso foi vítima de latrocínio, roubo seguido de morte. O advogado morava sozinho e, de acordo com a polícia civil, ele foi morto depois de ser asfixiado e estrangulado com a corda de uma rede. Nunca ficava com dinheiro, mas sempre uns troquinhos, né? Então, esse pessoal que vai assaltar, qualquer coisa para eles é o suficiente para fazer uma maldade. Segundo a polícia, os criminosos arrombaram um cofre do advogado e levaram dinheiro, joias e um relógio. Gilson tinha 88 anos. Ele era advogado aposentado da Secretaria de Estado da Fazenda. A polícia ainda não tem pistas dos assassinos. As imagens das câmeras de segurança desta clínica podem ajudar a identificar os criminosos. O caso deve ser investigado pela delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. Pois é, nesse fim de semana, pelo menos sete homicídios foram registrados. Em um deles, na Zona Norte, o corpo de um homem foi encontrado na mala de um carro. O carro foi deixado pelos criminosos nesta rua. Os acusados saíram sem que ninguém desconfiasse de nada. A população da área só desconfiou de algo depois que o veículo passou cerca de cinco horas no local. Segundo informações de testemunhas, o carro foi abandonado aqui por volta das 10 horas da manhã. Os moradores estranharam a situação. Um deles resolveu passar ao lado do veículo, viu o corpo e decidiu acionar a polícia. A vítima estava na mala do carro e morreu com um tiro no peito. O homem não foi identificado, mas segundo a polícia, tem entre 30 e 45 anos. E este não foi o único crime do fim de semana. Ontem, Júlio Felipe foi executado com seis tiros. Ele foi preso há pouco mais de um mês, mas logo depois foi solto pela justiça. Ele era da FDN. Júlio era conhecido por executar os rivais com requintes de crueldade. Ele cerrava os dedos das vítimas e depois a enterravam vivas. Júlio foi executado no São José 3, na zona leste, por dois homens ainda não identificados. Outro crime registrado foi do técnico em refrigeração Evandro Santos da Silva. A vítima morreu com quatro tiros. Ele foi surpreendido por dois homens armados que chegaram em uma moto. O assassinato foi no Tancredo Neves, zona leste. A polícia investiga as mortes. Agora vamos mudar de assunto. O assunto agora é esportes. Apesar das dificuldades, a primeira rodada do campeonato amazonense de futebol americano aconteceu ontem. É a 11ª edição. Os jogos de abertura foram disputados no campo da Petrobras, no distrito. Pela manhã, o Manaus Proncos venceu o Ajuricaba por 21 a 0. Já pela tarde, o placar foi mais apertado. O Manaus Caves superou o Black por 12 a 6. Esta é a 11ª edição do campeonato, que este ano conta com seis equipes. A competição vai até novembro. O campeão vai garantir uma vaga na Conferência Norte e Nordeste do ano que vem. O resultado só vai sair ao fim das oito rodadas do amazonense. Para o técnico do Manaus Caves, a ideia de ser campeão, claro, é boa. Mas para viajar, só se tiver patrocínio. A gente vem trabalhando desde 2014, que a gente tomou um W.O. no Brasileiro, para a gente não acontecer mais isso. Então a gente só vai, de verdade, se a gente tiver total condições de fazer um, dois, três, até a final do Brasileiro que a gente entrar. Mas para esses atletas, sobra vontade de ganhar. E as adversidades estão longe de ser um problema. É só prestar atenção no jogo para entender melhor isso. Eles correm e lutam pela posse da bola, como um leão atrás de sua presa. O futebol americano ainda busca pôr espaço aqui no país. E olha que ele já tem dez anos por aqui. O número de adeptos até vem crescendo. O esporte vem crescendo não só no Amazonas, como no Brasil inteiro. Porém, estrutura, a gente ainda deixa desse já aqui no estado do Amazonas. Hoje o CEP, que é o Clube da Petrobras, abriu as portas para a gente e está recebendo a gente. Então, hoje isso aqui, hoje essa é a estrutura que a gente pode oferecer para os nossos atletas. Diego é uma prova de que vale a pena investir no esporte. Ele foi escolhido para participar de um teste para a seleção brasileira. É uma experiência nova, né? Outro nível de produtividade lá. A galera está em um nível muito alto. O futebol americano. E foi bom ter participado dessa experiência lá. Ele está na expectativa pelo resultado. Mas só o fato de conseguir ficar entre os melhores já é motivo de orgulho. Afinal, desembolsar quase R$ 1.200 por um equipamento e se autopatrocinar não é lá uma tarefa muito fácil. Tudo que a gente faz, a gente faz no nosso bolso, né? Equipamento, passagem, toda a parte de médico, toda a parte de médico, tudo a gente paga, né? Se tivesse um incentivo, a gente conseguiria levar mais atletas para lá, para poder participar do seletivo. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco, na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá! Outras informações você acompanha daqui a pouco, na segunda edição do Boletim Tempo Manhã.